Muito boa tarde, nobre colega de mesa, nosso vice-presidente, vereador Almir Vieira. Meus cumprimentos aos demais caríssimos colegas, a todas as pessoas que nos assistem aqui e também através da TV Legislativa. Quero começar o meu pronunciamento elogiando e enaltecendo o trabalho da Escola do Legislativo aqui da nossa Câmara Municipal, que está ajudando, que está dando ênfase a um trabalho muito importante e enriquecedor. Eu gostaria aqui que o Câmara me ajudasse, por gentileza, o projeto Esqueça um Livro, Espalhe Conhecimento. Quero aqui convidar toda a sociedade, aqui os senhores vereadores receberam também um livro, é uma ação da Escola do Legislativo, alusivo ao dia do esquecimento, entre aspas, esquecimento do livro. Olhem só que interessante, senhoras e senhores. Comemorado hoje, no dia 25 de julho, o Dia Nacional do Esqueça um Livro foi realizado pela primeira vez em 25 de janeiro de 2016. A ação consiste no esquecimento, repito, entre aspas, porque ele é de propósito deixado em algum lugar, esquecimento de livros em pontos da cidade, como praças, terminais urbanos, praças de alimentação e universidades, para que as pessoas que por ali transitem possam usufruir do conhecimento e da literatura, ou do conhecimento dessa literatura. Junto está um bilhete informando o seguinte, em cada exemplar desse esquecido. Está aqui. Ei, você que achou este livro, agora ele é seu. Então, muito interessante. E também, junto com o livro, está um convite para o encontro, no dia 7 de agosto, para essas pessoas que encontrarem esses livros, para uma reunião, vereadora Almir Vieira, nosso vice-presidente, aqui na Câmara, nós teremos como mediadora e leitura, e também roda de conversa com a escritora Irene Rios, da Câmara Catarinense do Livro. Então, mais uma vez, elogiar, porque a nossa Escola do Legislativo tem feito um brilhante, um excelente trabalho e precisa ser reconhecido aqui pelos senhores vereadores e pelos servidores desta casa e também por toda a sociedade. Meus parabéns e muito obrigado. Eu gostaria também agora de explicar aos senhores vereadores que eu estive nesta manhã conversando com algumas lideranças. Eu sei que todos os vereadores têm muitas demandas, recebem muitas pessoas, visitam várias ruas de nossa cidade e apresentam várias indicações ao Executivo. E uma das principais reivindicações que nós temos encontrado já há bastante tempo é a reivindicação de faixas elevadas em algumas ruas aqui de nossa cidade. Então, hoje, nós já deixamos alinhavadas algumas ações, já conversamos com o prefeito também, porque solicitar é uma coisa, né, vereador Caminha? Agora, precisamos, às vezes, trabalhar para trazer possibilidade e condições para o prefeito para poder implementar estas faixas elevadas e é isso que nós estamos buscando em parcerias, buscando parcerias com alguns políticos da nossa região para instalarmos algumas faixas elevadas, garantindo segurança para os pedestres, especialmente os alunos das diversas escolas que nós temos aqui na nossa cidade, garantindo segurança a estas pessoas. E, para finalizar, eu gostaria de comunicar mais uma vez a todas as pessoas que nos assistem, para os servidores desta Casa, para os senhores vereadores, que já é consenso da mesa diretora... Me concede mais um minuto, senhor presidente? Com autorização... Desculpa, mais um minuto, V. Exª. E, para a segunda, nós estamos aceitando todas as alternativas, todas as sugestões, eu repito, a sugestão dada em relação... Por gentileza, senhores. Eu concedo. Ok. Em função de ter passado... É que o presidente agora é o senhor. Sim, não, é que antes eu cometi a garrafa de passar o minuto e também passei para o vereador antes. Mas é um acordo nosso de não ter esse minuto. Mas, não, presidente, eu, quando cheguei aqui no microfone, faltava um em seis. Então, eu estou dentro da corrigimento. Acordado. Por favor, vereador. Só para dar uma reforçada... Obrigado, presidente. Só para dar uma reforçada, presidente. Sob a sede nova, que o senhor estava debatendo agora, na sequência, eu também recebi algumas críticas de artistas da Fundação Cultural. Veja bem, líder do governo. Não direcionei para derrubar a Fundação Cultural e fazer a sede ali. Não foi isso que eu coloquei no meu pronunciamento. Deixei bem claro. Filmei a parte atrás, a possibilidade de fazer um elevado acima, um prédiozinho que nem o América, para tentar que a gente consiga sair do aluguel. E, contrapartida, fazer uma bela de uma restauração na Fundação Cultural para que seja um portal de entrada à Câmara. Por quê? Visitação. A população vai se movimentar, vai conhecer a Fundação Cultural. Muita pouca visita. O senhor sabe que foi secretário. O senhor sabe disso. Não, jamais. Levei críticas no meio de comunicação. Vereadorito, realmente, essa não é a ideia de ninguém. Muito pelo contrário. A gente quer contribuir. Surgiu essa alternativa, essa sugestão, eu repito, dada pelo nosso diretor-geral, que é o doutor Wexler. Assim como eu já ouvi sugestões também dos meus colegas vereadores e de outras pessoas da sociedade sobre, ou referente, outras alternativas. Nós vamos ouvir a todos, nós vamos estudar, vamos apresentar o impacto financeiro. Ora, quando nós ouvimos a sugestão do espaço da Fundação Cultural, vejam, não é o espaço que hoje é ocupado pelos artistas e pela Fundação Cultural, seria exatamente como o vereador Ito falou. Nós verticalizarmos um prédio na parte do terreno, que está ali desocupada. Nós, inclusive, contribuímos com a Fundação Cultural, com reformas, estruturantes que são necessárias, construindo, inclusive, no espaço que seria da Câmara, um auditório amplo para contemplar, para ajudar também os artistas, porque hoje o arquivo histórico, nós sabemos, o espaço do arquivo ali já é insuficiente. Essa era a alternativa. Quando nós recebemos aqui a sugestão, o que nós fizemos? Primeiro passo, conversamos com o prefeito, o prefeito disse, olha, não tenho nenhum óbvio, porém, vamos analisar a viabilidade. Nós, com a mesa diretora, encaminhamos um pedido, um parecer técnico à nossa Secretaria de Planejamento, que nem veio ainda esse parecer. Depois, nós iríamos conversar com toda a sociedade, com os artistas, com os senhores vereadores. Eu gostaria de tranquilizar a sociedade. Não tem nada definido e nós vamos fazer um amplo debate com a sociedade, apresentar um impacto financeiro, o quanto isso é bom para a cidade, nós sairmos do aluguel. Mas nós vamos entrar no consenso, eu repito, com todos, com a imprensa, com a sociedade, do modo geral, já nos comprometemos com o Observatório Social de apresentar as sugestões, o impacto financeiro, no demonstrativo financeiro, do quanto vai ser importante para a cidade a construção de um novo prédio, o vereador Almir Vieira, nosso vice-presidente, ou a compra de um prédio já, porque já surgiram, vereador Caminha, outras alternativas também. Vamos conversando a respeito, esperamos encontrar o melhor caminho para todos nós. Muito obrigado.